Bom dia, eu vou tentar não me alongar muito, eu vou falar um bocadinho sobre carro conectado e perspectivas do carro conectado e as perspectivas que eu vou aqui tentar falar são as perspectivas dos utilizadores destas tecnologias, já se falou aqui de cidades inteligentes, mobilidade, ou seja, várias coisas que tocam nisto, eu vou me focar um bocadinho na questão de quem vai utilizar estes serviços e vou fazer isso contando uma pequena historieta de uma família. Este é o João, o João tem 38 anos, trabalha numa empresa de transportes, transportes de carga. Esta é a Ana, que é professora e o João e a Ana são casados. E eles têm uma filhota, a Maria, que terá uns seis anitos. Este é o Sr. Francisco, é o pai de João. E o Sr. Francisco já tem alguma idade, já está reformado, já não trabalha. Então, o João, a Ana e a Maria vivem numa casa dos subúrbios. E o que eu vou falar é um bocadinho só, um bocadinho da rotina, isto é rápido, a rotina desta família. E esta família vive num mundo onde estas tecnologias de conexão já estão mais presentes. Então, todos os dias o João pega a Ana Maria e vai levá-la à escola antes de ir para o trabalho. A família só tem um carro, e o carro é conectado. E então o João pega o seu telemóvel e dá início à rotina de transporte. E então, o que é que acontece? Quando ele avisa, o carro, usando o sistema de autoparking, sai da garagem, eles saem, entram no carro e vão à vida deles. Como eu disse, eles só têm um carro. A Ana, que é a esposa do João, também vai para o trabalho, mas vai usar transportes públicos. E o que é que ela faz? Ela, mais uma vez, pega no seu telemóvel e usa o dispositivo para receber informação em real time do autocarro que ela vai apanhar. Ou seja, ela tem não só horário, mas consegue perceber que ela vai estar atrasado 3 minutos. E então, tem tempo para fazer mais qualquer coisa em casa, entretanto, despacha aquilo que tinha para fazer, vê que está prestes a sair, e vai apanhar o autocarro. A aurinha, ele está lá, e segue o caminho. Entretanto, o João, que deixou a Maria na escola ao pé de casa, e vai na autostrada em direção à cidade. Como já vimos, o carro, o mundo é conectado. O carro é conectado aos outros veículos e à infraestrutura. Já falaram sobre isto. Esta interligação entre os sistemas permite todo um novo mundo de possibilidades. Permite, por exemplo, que os veículos partilhem informação entre si. Se um veículo detecta que há gelo na estrada, ele pode partilhar essa informação com os outros carros que vêm atrás, de maneira a que o condutor dos outros carros seja avisado de antemão e possa adequar a sua velocidade. Se um veículo detecta ou o condutor percebe-se que houve um acidente, ele pode partilhar essa informação, e todos os veículos que vêm para trás, que vão passar naquela estrada, se podem preparar para isso. Imaginem, por exemplo, esta situação. O João vai fazer uma ultrapassagem a um autocarro. Já quem conduz percebe muitas vezes o difícil que às vezes é ultrapassar um veículo longo, em que não temos visibilidade para a frente. conseguimos ter uma sinalização, por exemplo, ver para lá daquele edifício, perceber daquele autocarro, que vem um carro lá, abrandar, ou seja, o carro sinaliza-me que eu não posso fazer a manobra, depois da passagem, então, eu, ou o João, desculpem, vai seguir caminho. Outra situação onde este tipo de tecnologias pode ser muito útil, interseções, a este tipo de coisas. O partilha de informação permite, por exemplo, que tenhamos uma visão para lá da nossa visão, uma capacidade de visão aumentada. Nós conseguiríamos, o João pode, por exemplo, ver para lá das esquinas. E, por exemplo, este tipo de situações, que muitas vezes acontecem e que dão origem a acidentes, pode ser evitada, em que eu vou passar um cruzamento, e um carro que vem no sentido contrário e que não trava, pode haver uma sinalização e o veículo pode garantir a segurança e evitar uma colisão. Se calhar, alguns de vocês estão a pensar, e se os carros forem todos autónomos? Esta situação não existe. Eles podem ser autónomos, mas depois podemos fazer aqui, aproveitar o facto de eles serem autónomos para fazer uma gestão inteligente do tráfego. O João Moutinho já falou sobre isto. Podemos, por exemplo, ter os vários veículos, a negociar conjuntamente com a infraestrutura as prioridades de passagem deste cruzamento e, com isso, aumentámos a capacidade e a eficiência da estrada, diminuímos o tempo de espera e o tempo de quem vai a conduzir o volante e minimizámos muito o risco de acidentes. Continuando a nossa história, o João Moutinho roubou-me e o uso que é isso aqui, desculpem lá dizê-lo. O João, o nosso condutor, vai a chegar ao trabalho e recebe uma sinalização a dizer que tem um lugar de estacionamento disponível à porta do trabalho. Já todos andamos horas, se calhar, horas talvez não, mas muito tempo à procura de um lugar de estacionamento. Até chegámos ao sítio a horas, mas depois andámos ali às voltas, às voltas, para saber onde é que estacionamos. Com este tipo de tecnologias, podemos, a infraestrutura, comunicar-nos onde é que há um lugar disponível. Então, o João, já depois de ter deixado a Maria na escola, chega ao trabalho. O João entra e encontra o António. O António é um condutor de camiões que trabalha na empresa de transportes, onde o João também trabalha. E o António está de saída, porque acabou de ver no seu tablet que tem uma encomenda para entregar. E ele vai entregar essa encomenda bastante longe. e vai juntamente com outros camionistas que se vão dirigir para lá, para esse determinado sítio. Então, o António pega no camião que lhe está endereçado e acontece isto. Junta-se a uma caravana de outros camiões que se vai dirigir para aquele sítio. Estes camiões estão todos equipados com um sistema de platooning, que basicamente o que é que permite é que os camiões se juntem todos uns aos outros, diminuindo o drag do ar de cada um, maximizando a eficiência. Ou seja, o primeiro camião vence a resistência do ar, os outros aproveitam o túnel de vento criado e com isso conseguem reduzir substancialmente os consumos de combustível ou de eletricidade, se estivermos a falar de um caso de mobilidade elétrica, e com isso ganhar eficiência, poupar dinheiro e poupar o ambiente. Falta-nos o Sr. Francisco. O Sr. Francisco, como eu disse, já é uma pessoa já com alguma idade. E ele já não conduz, já não consegue conduzir, e também lhe custa andar. E por isso, por exemplo, às vezes apanhar transportes públicos pode não ser a coisa mais fácil do mundo para ele. Então, ele usa o seu telemóvel e contacta um serviço de mobilidade conectada. Podemos pensar no Uber. Atenção que muitas das coisas que estamos aqui a falar já existem algumas, nem tanto. Mas alguns destes serviços de mobilidade conectada efetivamente já estão a existir. Já há vários carros com sistemas de mobilidade e uma forma de passarmos por aquilo que os carros ainda não nos dão é usarmos os nossos telemóveis, que já fazemos isso, que acabam de substituir um pouco. O Sr. Francisco, então, chamou um taxi ou um Uber e vai à vida dele, continua o caminho, e, entretanto, ele ia para o supermercado, mas lá se lembrou, epá, eu preciso deste medicamento, esqueci-me de comprar este medicamento. Então, pede ao motorista, ou ao carro inteligente, como quiserem entender, e precisava de saber onde é que eu tenho uma farmácia próxima, rapidamente. E em real time, ele consegue obter essa informação, sabe que é uma farmácia disponível, e vai parar à porta da farmácia para ir buscar o que pretende. Pronto, isto foi uma brincadeira para chegar a um ponto, a questão da mobilidade, a questão da mobilidade do carro conectado. Nós falámos aqui muito de tecnologia, mas já foi-se prevazando esta ideia que o importante são as pessoas e como é que as pessoas vão fazer uso disso. Ter um carro conectado abre um mundo de possibilidades interessantes, do ponto de vista da usabilidade, do ponto de vista humano. Podemos maximizar a segurança da condução, vimos ali alguns exemplos de aplicações, gestão de cruzamentos, visão aumentada, e esse tipo de coisas que, efetivamente, têm imenso potencial para reduzir os acidentes de estrada. Aumentos de eficiência do tráfego, aumentámos a capacidade das estradas e a capacidade de transporte de carga. E várias aplicações de conforto que nós já vamos tendo hoje, como o Uber, a possibilidade de chamarmos um carro e termos o carro disponível. Pessoas que têm mobilidade reduzida vão poder beneficiar de mobilidade que atualmente ainda não podiam fazer. E outros exemplos. Há também alguns desafios e alguns problemas que sempre advêm do uso da tecnologia. A questão da distração, por exemplo, a distração de quem vai a conduzir. Hoje já que está a acontecer um fenómeno que já acontece, que é o número de acidentes nas estradas, que tinha vindo a diminuir em vários países ao longo dos anos, tem estado a aumentar. E tem estado a aumentar porque o facto de termos cada vez mais dispositivos nos nossos veículos, mais sistemas de informação, tem aumentado a distração dos condutores. Isso, telemóveis, HMI's mais complexos, mesmo mapas, todas essas coisas introduzem mais dificuldade na tarefa de condução. E então, se imaginarmos um condutor a conduzir e com toda a informação a ser bombardeado com avisos de que vai isto, que vai aquilo, ter que prestar atenção, não só agora aos espelhos, mas também à questão da visão aumentada que vai para a frente, percebemos como é que vai ser um grande desafio e é um desafio importante, percebemos como é que fazemos a gestão dessa informação toda de maneira a que isso se torne efetivamente benéfico e não uma coisa prejudicial. Poder-me ao falar e se o carro for autónomo. É verdade, se calhar se o carro se conduzisse a ele próprio, todos os carros se conduzissem a eles próprios, resolvemos o problema. Mas a verdade é que isso não vai acontecer amanhã nem para o ano. vai levar vários anos, vão haver várias situações com carros manuais, carros semi-autónomos, talvez carros 100% autónomos e mesmo um carro semi-autónomo põe vários problemas em relação à questão da atenção do condutor e à questão da segurança. E é importante termos tudo isto em atenção quando estivermos a desenvolver estas soluções e a propor estas soluções às pessoas sob o perigo delas não serem adotadas ou serem adotadas com consequências nefastas e não as positivas que ambicionamos. Questões da privacidade. Muitas destas questões do carro conectado funcionam no princípio que nós vamos ceder a nossa informação pessoal, quer seja de localização, quer seja onde é que trabalhamos, onde é que vivemos, quem são os nossos familiares e a pergunta que se põe é nós queremos ceder essa informação? Falámos aqui de serem as cidades a terem essa informação mas atualmente a realidade que temos é que são as empresas. Temos o Facebook, temos o Google que são os exemplos mas cada vez há mais e são maiores. Agora são as empresas as fintech que também começam a ter informações nossas, ou seja, ainda mais intermediários, cada vez mais gente. Se há uns anos atrás haviam certos leis de quase toda a gente em termos da informação que era cedida, nós hoje começamos a observar que as pessoas começam a controlar a informação que cedem às plataformas e vários escândalos que aparecem até coisas tão graves como manipulação da opinião pública usando redes sociais. Se formos pensar com ainda mais informação isto vai ter tendência a escalar e então é importante percebermos quais vão ser as consequências efetivas de fazermos isto e tentarmos adequar o modelo de forma a ele funcionar dificilmente e eu penso que se calhar vai ser difícil termos uma solução que resolva todos os problemas mas pelo menos atingirmos uma questão de compromisso onde as coisas vão o ponto ótimo de funcionamento onde cedemos alguma informação talvez não toda talvez não tenhamos tanto benefício mas garantimos alguma privacidade. Motivo para discussão se quiserem. Por último aceitação pública só para dar um exemplo esta família mais ali o António estamos aqui a falar de várias idades não sabemos como é que pessoas de idades diferentes vão aceitar estas tecnologias ali o seu Francisco até já usa Uber mas nós temos algumas pessoas de idade que nem telemóvel têm ainda ou têm muita dificuldade em usar o telemóvel como é que estas pessoas vão usá-la? Vão ser capazes de beneficiar do uso daquilo ou vão ficar limitadas porque a plataforma foi mal desenhada e elas não conseguem usá-la? Outra questão em relação à aceitação pública que é a aceitação pode não ser só uma questão de sim ou não mas de como é que as pessoas aceitam falávamos aqui há bocadinho o Carlos Neves falava aqui da mobilidade e das plataformas de carro das plataformas de transporte partilhado que têm o potencial de diminuir o número de pessoas nas estradas não é diminuir o número de veículos com elevado potencial há dias liam um artigo nos Estados Unidos algumas cidades o efeito tem sido inverso isto porquê? porque quem tem adotado o uso destas plataformas têm sido não os que já eram condutores mas quem usava transportes públicos ou seja tem havido uma diminuição dos transportes públicos em favor do uso de carros partilhados quem já andava transporte privado continua a andar isto é em algumas cidades não é em todas isto depende muito mas é muito importante percebermos o contexto percebermos como é que as pessoas vão adotar e vão lidar com estas tecnologias por forma a conseguirmos tirar partido delas e que isto efetivamente melhore a vida das pessoas e não pior pronto só para fazer o último apanhado nós aqui no Piu no CCG trabalhamos nestas questões já há alguns anos nas questões da mobilidade e neste ponto de vista dos utilizadores como é que conseguimos pegar na tecnologia perceber como é que padrões que utilização é que as pessoas vão fazer dela e se essa utilização sobretudo na questão do transporte da mobilidade e dos condutores é uma utilização segura que efetivamente beneficia as pessoas e é isto aplausos Obrigada.